Olá pessoal, tudo bem? O jogo da vez é o Turtle Ship Eu sei que eu trouxe ele em live do começo ao fim Jogando vários continues Só que eu acho que vale a pena um mini review Para passar umas informações Para vocês o jogo é de 1988 Foi projetado pela Philco Ao todo o jogo tem 8 fases Começamos com 12 mísseis O tiro comum e uma bomba Tem alguns part-ups diferenciados Eu pude reparar que A letra S é uma coisa interessante no jogo Que eu pensava que seria um speed-up Mas na verdade Nossa nave já é bem rápida Só que não é muito precisa Para poder Parar no ar Às vezes a navinha vai para frente com tudo O hitbox é meio complicado Só que O que o S significa? É slow Ou seja, ele vai dar uma diminuída no tempinho Para a gente poder derrotar um boss Ou passar a fase com mais tranquilidade Só que Tem um tempinho de 2 minutos Quando a gente pega esse S E o ST Eu não encontrei muita informação detalhada de cada nome Então eu considero como uma super TNT Uma super bomba Ou seja, é Só acrescenta uma bomba a mais Na Nos seus part-ups Então eu espero que vocês gostem do jogo Não tem tanta variação assim de tiro Deve ter somente uma variação de tiro e uma de míssel O míssel Ele acaba Então de vez em quando vocês conseguem pegar ele Quando aparecer a letra M Derrotando Alguns inimigos Nas configurações da máquina Você consegue ganhar uma vida a partir dos 150 mil pontos E também você consegue encontrar uma vida de vez em quando aí pelas fases O sistema de pontuação no jogo Ou seja, os bônus dependem de quantos mísseis vocês tiverem aí na bagagem Ou seja, se você não tiver nenhum míssel Você não ganha nenhum ponto Então é interessante passar sem usar os mísseis Para agilizar um pouquinho os pontos aí E também acertar alguns inimigos em sequência Como pequenas mosquinhas Atirando em sequência ganha mil pontos E também acha Alguns pontinhos aí aleatórios como 3 mil pontos Você começa jogando numa tela horizontal Depois muda para vertical E vai assim até o final do jogo O interessante é que mesmo se Você não tiver nenhum míssel na próxima fase Você já começa com 12 Isso até que é legal, ajuda Então é isso pessoal Até mais e bom vídeo Tchau 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 Tchau